Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! A nossa receita de hoje é um chocolate quente cremoso pra gente tomar. E a gente merece, né? Porque, ó, vou falar uma coisa. Interior de São Paulo tem dia quente até no inverno, né amor? É, verdade. É, então esfriou a gente corre fazer uma bebidinha quente porque também a gente merece. E é muito deliciosa, né? Só que não é qualquer bebida quente, tá gente? É um chocolate quente que rende aí uma quantidade considerável. Porque às vezes a gente vê esses chocolates quentes que são maravilhosos. Aí é maravilhoso mesmo pela quantidade de chocolate que vai. Só que rende um copo. Aí não vale muito a pena, né? Então a gente quer fazer um chocolate quente gostoso, mas assim, que renda uma quantidade aí boa. E que seja, né, que não perca a qualidade e que seja muito gostoso. Então vamos fazer essa receita? Então, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho se você ainda não é inscrito. Agora sim, vamos? Vamos! Então vamos! E eu vou fazer essa receita, gente, pra um litro de leite, tá? Lembrando que você pode dobrar aí essa quantidade de receita, tá? Então vamos lá, pega aí uma panela. E nessa panela eu vou adicionar 4 colheres de sopa cheias de açúcar. O açúcar que eu tô usando aqui é o açúcar refinado. E o que que eu vou fazer, minha gente? Eu vou ligar aqui o fogo. E eu vou fazer um caramelozinho com essa açúcar. Pra quê? Pro açúcar ficar diferente aí nesse chocolate quente, sabe? O açúcar com gostinho de queimadinho vai ficar mais gostoso, né? São detalhes aí que vai deixar a sua receita mais saborosa. Então a gente espera esse chocolate quente virar um caramelo. Aí eu mostro o ponto pra vocês. Na verdade, esse caramelo, ele nem precisa de um ponto muito certo. Como ele vai na bebida, é só esperar o açúcar derreter mesmo e virar a corzinha de guaraná. Tá vendo, gente, a corzinha de guaraná? É isso aí, tá? Só esperar o açúcar derreter e ficar nessa corzinha de guaraná. Eu vou usar um litro de leite, mas eu não vou colocar tudo agora. Eu desliguei o fogo, tá? Porque o caramelo tá bem quente. Mas eu vou adicionar só um pouquinho do leite. Aí vocês veem que o caramelo endurece. Né? Aí a gente liga o fogo e espera esse leite derreter o caramelo de novo. Aí a gente vem com o restante da quantidade de leite. Espera isso aqui dissolver bem. Olha só, gente, aquele pouco de leite que nós colocamos junto com o açúcar já ferveu e fez o açúcar derreter novamente. Agora a gente vem com o restante do leite. Ó que corzinha bonita que já dá. Aí eu vou acrescentar 4 colheres de sopa bem cheias de chocolate 50% cacau, tá? Que já vai deixar aqui o nosso chocolate quente bem gostoso. Se você tiver só achocolatado, você pode fazer também. Mas de repente aí diminuir uma colher de açúcar, tá? Pra não ficar tão doce assim. O chocolate, ele demora um pouquinho mais pra dissolver. Cês tão vendo, ó? É, mas na hora que o leite esquentar bem aqui, ele dissolve bem também. Já vou colocar uma caixinha de creme de leite. Pra realmente ficar bem cremoso e gostoso. E eu vou colocar porque eu gosto. Se você gostar também dá pra colocar. Se não gostar, é só não colocar. Vou colocar uma ponta assim, gente, ó, de canela em pó. Se você quiser colocar aquela canela de pau também, sabe? Aquela canela de pauzinho, pode colocar também. Os dois, três pedaços aí. Vou colocar porque eu acho que fica muito gostoso. E quando esse chocolate aqui, quando esses ingredientes aqui já dão uma boa dissolvida com leite, aí eu venho com o próximo passo. Quando tiver fervendo, já querendo levantar fervura, eu senti que tá bem quente. Como vocês estão vendo, todos os ingredientes já dissolveram bem aqui no leite que a gente colocou. Isso quer dizer que ele já esquentou e dissolveu, tá? Ele não é um leite que vai levantar fervura, por causa de todo o doce que já tem aqui. Então, nesse momento, que já tiver tudo dissolvido, eu vou acrescentar uma colher de amido de milho dissolvida na água. Agora a gente mexe até atingir a consistência de um chocolate quente mais grosso. E espera cozinhar um pouquinho aí esse amido que a gente colocou. Se você gostar de chocolate quente ainda mais grosso, coloca mais uma colher, dissolve e coloca aqui, tá? Esse é o ponto que eu acho ideal, que eu gosto, que a minha família gosta aqui. Mas você pode deixar mais grossinho também, se quiser. E eu tô fazendo assim na panela, porque eu acho mais fácil, como a gente derreter o caramelo e tal, eu acho bem mais fácil fazer esse tipo de leite aqui na panela mesmo. Ó, ele já deu o ponto que eu quero aqui, ó. Vocês veem que ele tá cremoso, mas ainda tá líquido, né? Assim como eu falei pra vocês, depende do gosto, tá? Se quiser colocar mais uma colher de amido aí, fica à vontade. Agora eu vou esperar cozinhar aqui mais um pouquinho. E só dar mais uma engrossadinha pra finalizar. O nosso chocolate quente tá pronto e rendeu, né amor? Fala a verdade, olha só. Aqui eu tenho essa jarrinha que cabe um litro, uma xícara já cheia e um pouquinho mais ali na panela, ainda que não coube aqui na jarra. Vamos colocar outra caneca de chocolate quente? Ó, a fumacinha. De repente, se você quiser colocar um chantilly aqui em cima também, hein? Fica show, né? É bonito, hein? Ó, uau! Olha que charme, charmoso isso, caso servir assim de namoradinho, ó. Chegando o dia dos namorados. Olha que perfeição. Se quiser colocar um chantillyzinho aqui em cima, ó. Fica um arraso. Faz chocolate quente aí, ó, no dia dos namorados. Vamos lá, vamos experimentar então. Essa delícia, não sei se eu tomo assim, não sei se eu coloco um canudo. O que vocês acham? Combina com canudo, chocolate quente? Ou eu tô inventando história? Ó, o canudinho é de inox, né? Daí já pensou se esquenta e já sabe queimando, né? Vamos lá. Nossa, gente! Que chocolate quente perfeito! Se você gostar, coloca a canela assim, porque dá um gostinho muito especial aqui nesse chocolate. E se você tiver o chocolate 50% cacau, faz com o chocolate 50% cacau, que vai ficar mais forte, mais gostoso esse chocolate. E vocês viram que rende bastante. Dá pra você comprar um pacote de chocolate aí e fazer o inverno todo, né amor? É verdade. Uma bebidinha maravilhosa dessa. O que que é isso? Deixa eu tomar assim agora. Gente, isso daqui esquenta o corpo, a alma, sabe? Vai esquentando, esquentando assim, amor. Parece um abraço, sabe? Deixa até mais feliz, né? Com certeza. Essas receitas aqui, gente, que vocês sempre veem no canal, não é o que a gente come todo dia. Mas na minha opinião, todo mundo merece um agrado desse, né amor? Pelo menos no finalzinho de semana ali, comer essas comidinhas que a gente ama, faz bem. Fala a verdade. Ah, com certeza, né? Compartilha aí esse vídeo, gente. Vale a pena. Compartilha esse vídeo com quem você gosta. Me diz aí embaixo o que você achou, você gostou dessa receita. Eu espero muito, muito mesmo que sim, que vocês sabem que toda receita que a gente traz aqui pro canal é sempre com muito carinho. E se você gostou dessa receita, se inscreve no canal, vai? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que a gente coloca aqui. Aí na tela do seu computador ou do seu celular também tá aparecendo o endereço das minhas redes sociais. Ou então você pode acessar o link aqui na descrição abaixo, tá? Me segue lá no Instagram. E se você fizer essa receita do chocolate quente ou qualquer outra receita aqui do canal, é só fazer uma foto bonita, me marcar no Instagram que eu vou lá conferir a sua receita e interagir um pouquinho com você. Tá bom? E um último recadinho. Você tá precisando de alguma coisa do Magazine Luiza? Algum eletrônico, eletrodoméstico? Vocês sabem que a loja virtual do Magazine Luiza é imensa, né? Cheio de possibilidades aí. O que você tá precisando? Você também pode comprar no Magazine Luiza através da minha página e receber no conforto da tua casa ou na loja física, se você quiser. Um super beijo pra você. Fica com Deus. Tchau.